Estamos chegando no programa Fala a Verdade, dessa sexta-feira cheia de calor, cheia de sol, em praias praticamente já lotadas, porque nós estamos no pré-carnaval, que não vai existir, mas vai existir os feriados, então muita gente aí pensando em viajar. Se for viajar, viaja com cuidado. Aqui ao meu lado tem o Alexandre Capriotti, família Capriotti, muito falado em Osasco, em São Paulo, porque o primo dele é radialista lá na Band, no cultor esportivo de primeira linha. Mas antes, um bom dia para você, meu amigo Capriotti, que eu conheço há tantos anos, não vou nem falar para não perceberem a nossa idade aqui, vamos lá. Bom, bom dia aos amigos da TV, eu quero agradecer mais uma vez o convite do Nilson, e sem dúvida, para mim é uma honra poder participar, falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, e também fazer uma parte com relação ao seu comentário. Pessoal, responsabilidade na estrada, se beber, não dirija, e curtir esse carnaval feriado. Penseu do carnaval. Penseu do carnaval, que vai ter mesmo muita responsabilidade. Mas oficialmente não vai existir. Mas vamos lá, Osso, você trabalha agora na fauna, como é que chama? Na fauna? Vamos lá, hoje eu estou como diretor do Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal aqui da cidade de Osasco. Significa o quê? Tudo que diz respeito aos animais, tanto animais domésticos, quanto animais silvestres. Silvestres, por exemplo, eu parecia uma cobra lá na minha casa, com vocês. Com a gente, você faz... Não mate o animal, não mate, não precisa matar o animal. De maneira alguma, porque na verdade, apesar de nós estarmos aqui vivendo num centro urbano, os animais, infelizmente também, o pessoal não toma cuidado com o meio ambiente, então os animais estão buscando os refúgios. Nós tomamos espaço mesmo. Exatamente, nós tomamos espaço. Então, é muito normal em grandes centros, nós termos a presença de cobras. Aqui na cidade de Osasco, a gente tem muito saruê, que é o famoso gambá. Então, assim, a nossa indicação é que o munícipe que se deparar com esta situação, que entre em contato com a nossa Central 156. Aqui na cidade, Central 156. Não pode ligar pelo celular, né? Não. Ou você pode ligar... Liga para São Paulo. Exatamente. Liga de telefone fixo, ou pode ligar também para o 3651-7080. Você pode baixar o 56 Osasco no celular. Exatamente, nós temos o aplicativo da Central, que você vai falando via WhatsApp, e aí automaticamente online chega para nós essa denúncia, esse pedido, e aí nós temos a nossa equipe técnica, que ela vai ser direcionada de acordo com as necessidades, com as urgências. Capriote, quando se fala em animal, as pessoas pensam que é só cão e gato, cão e gato, coelho. Não é. No caso aqui, é todos os animais, tantos animais silvestres como animais urbanos. Sim. Certo? Que vocês cuidam. Então, eu vou fazer uma pergunta para você. Aí eu tenho três árvores na frente da minha casa. Aí chega um papagaio lá meio machucado e tal, percebo, eu consigo pegar ele. Qual a procedência, procedimento, procedimento, que procedimento eu devo fazer logo em seguida? Eu já quero antecipar uma fala minha. Eu sou extremamente contra prender um animal. Isso, eu também sou. Inclusive cães e gatos, tá? Nós temos o nosso canil aqui na cidade, mas inclusive cães e gatos. O meu sonho é poder fazer com que esses animais voltem à sua liberdade. Eu não tenho animal em casa mais. Mas, respondendo o seu comentário, a orientação e a forma correta, Aparecer um animal silvestre, seja ele qual for, ligar para a central 156. Se você se apropriar indevidamente de um animal silvestre e você for denunciado, você vai sofrer as sanções legais diante da lei do município. Então, automaticamente, você vai ser notificado, às vezes conduzido até uma delegacia, onde você vai responder um termo circunstancial. Principalmente se for orar a cobra. Não, a cobra não faz barulho. Então, o vizinho chama a atenção da vizinhança, são aqueles barulhos, tem um lá na Maritaca, né? Isso, isso. O dia inteiro, quer dizer, não pode ter esses animais. E aí o vizinho liga, é anônimo, não vai saber quem é, e vem a multa, né? Exatamente. Olha o valor da multa. Ah, são de 500 unidades fiscais do município de Osasco e a reincidência mil. Cada unidade... Ah, eu preciso dar uma atualizada aqui. É via dólar? Mas é dolorido, a paulada é grande. É dolorido. É dolorido. Então, assim, por exemplo, nós tivemos denúncias aí de macaco prego, de mico leão. Então, assim, tem pessoas que era legalizado, né? Esse animalzinho e tal, então, ok. Mas animal não legalizado, o denunciado, certamente, ele vai ser conduzido à delegacia. E eu quero até agradecer aqui o carinho dos nossos amigos da Delegacia do Meio Ambiente, aqui da cidade de Osasco. É, eles são enviados à delegacia e agora a pessoa quer adotar o animal. Como é que faz? Ah, eu tenho aqui, mas... Você pode ficar com o animal? Acho que ele vai falar que pode, mas tem uma maneira de ficar com o animal. É, na verdade, na verdade, você pode até ficar com o animal desde que você tenha uma guarda provisória, que a gente sempre fala de... Nossa, até me fugiu a palavra aqui, mas eu já vou lembrar o nome já. Mas você fica com a guarda provisória do animal, tá? Mas o correto é que você nos procure para que a gente possa conduzir o animal, levar o animal aos setas, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres. Quem nos dá esse suporte hoje aqui na cidade de Osasco é o Centro de Triagem da cidade de Barueri. Alguns animais nós conduzimos para São Sebastião. Alguns animais que são mais da Mata Atlântica mesmo, que precisam estar ali dentro da Mata Atlântica. A gente manda para o litoral. Então, nesse momento, Osasco em breve vai ter os setas, né? Já está sendo estudado, sendo viabilizado já os valores que serão investidos para a criação dos setas. E nós entendemos como nós temos parques aqui na cidade. Então, o parque da cidade, ele comporta muito bem os setas para que a gente possa ter os nossos animais, cuidar desses animais que sejam vítimas de violência, animais vítimas de maus tratos, animais que se envolvem em acidente e até atropelamento mesmo, nós já pegamos, de animais que bateram no trânsito e foi para a gente. Então, nós conduzimos o animal, ele foi cuidado. Então, tartaruga, enfim, é um pouquinho de caro. Vocês têm o transporte para qualquer tamanho de animal? Nós transportamos qualquer tipo de animal. Nós transportamos qualquer tipo de animal, pequeno, médio e também animal de grande porte. Porém, que fique claro aqui, a lei do município, ela proíbe veementemente a criação de animais de grande porte. Cavalo, boi e, muito mais, o uso de tração animal aqui na cidade. É extremamente proibido. Você vê um cavalo puxando uma carroça. É ilegal. Então, assim, como nós... Mas tem que impune aí na cidade? Nós temos mapeado na cidade o extremo da Zona Norte, algumas coisas que acontecem na área central, algumas coisas que acontecem na Zona Sul. Então, normalmente, quando a gente já recebe uma denúncia, a nossa equipe vai até o local e a gente já notifica o tutor do animal. Então, assim, a gente tem uma ótima relação com os tutores. Então, a gente já percebeu o quê? Que a cidade de Osasco, a gente está conseguindo fazer com que eles transportem, transfiram os seus animais para as áreas rurais. Então, municípios vizinhos aqui da nossa cidade, como Santana do Parnaíba, Ibiúna, São Roque, as áreas rurais. Agora, vamos para a área urbana aqui. Gatos, cachorros, coelhos e outros demais. Mas vocês fazem doação. Onde é feita a doação? Quantos animais você tem hoje lá? Vamos lá. Hoje nós temos o canil e o gatil, onde nós temos uma média entre 150 cães e uma média de 120 gatos. É bastante rotativo. Todos estão em doação. Se a pessoa quiser ir lá e conhecer, fica à vontade. Alguns sim. 90% sim. Sim. 10% não. Por quê? Porque são animais que foram resgatados por nós e eles estão ainda sob nossos cuidados, os cuidados dos nossos veterinários. São animais que vieram com alguma enfermidade, são vítimas de atropelamentos. Alguns animais que, por eles terem sofrido muito com maus tratos, eles estão passando por um período de socialização. Mas assim que eles estiverem prontos, porque os nossos animais, todos os nossos animais, para serem doados, para colocar em exposição para um possível adotante, uma adoção responsável, os nossos animais, eles são castrados, eles são vermifugados, eles são vacinados e eles são microchipados. Inclusive, eu quero aproveitar aqui, Nilson. Só explica o que é o microchip para a pessoa que tem microchipado, quer dizer o quê? O microchip, ele é como se ele fosse um grãozinho de arroz, que ele é aplicado no dorso do animal. E aí, através desse equipamento, nós temos um leitor e vai sair como se fosse um RG. Vai sair um CPF ali do animal. E ali a gente vai cadastrá-lo na Abra Chip, que é a Associação Brasileira de Microchipagem. E aí o que acontece? O cachorrinho sumiu. Aí, poxa vida, olha, tem uma denúncia de um animal perdido e tal. Nós vamos até o local, quando a gente é solicitado, a gente faz a leitura. Se tiver o chip... De quem que é o animalzinho? Do Nilson. E fica muito caro para o proprietário fazer isso? Apesar de ser lei no município... Ainda não pode fazer? Não, apesar de ser lei no município, ele ainda não está sendo obrigatório. Por quê? Nós temos a validade para a obrigatoriedade. Sim, mas faz, o veterinário faz. Nós fazemos gratuitamente, o município faz gratuitamente. E as clínicas veterinárias particulares também já estão fazendo. E tem um processo evolutivo. Que eu quero até agradecer aqui o meu amigo, o nosso secretário, Gerson Pessoa, de Tecnologia e Inovação, o qual a gente vem conversando muito sobre a tecnologia que a gente vai usar. Então, em breve, nós teremos novidades aqui na cidade, através do trabalho que ele vem desenvolvendo na parte de inovação e tecnologia. Para quê? Para que a gente tenha um aplicativo que facilite a vida do tutor e facilite a nossa vida. Seria muito interessante, né? Exatamente. Porque aqui na cidade de Osasco, nós temos em torno aí, entre animais que estão dentro de casa, muito bem cuidado, porque é um filho, um filho de quatro patas. Eu sempre digo que é um amor gratuito. Eu, em particular... Melhor amigo do homem. O homem quer dizer homem e mulher. Eu só tenho cinco. Eu só tenho cinco animais. Todos resgatados dentro do meu esporte. Eu vou pedalar e acabo trazendo um para casa. Então, dando continuidade. E a gente tem, na cidade, em torno de quase 200 mil animais. Então, tá. Eu quero que você passe o endereço de onde pode ir lá, verificar se gostou. Claro, claro. Se puder colocar aí, para esse pessoal... Aqui na cidade de Osasco, Nilson, nós temos dois hospitais municipais, que é uma referência... Hoje, eu me orgulho muito em ter feito parte da criação desse projeto. Foi o primeiro, o pioneiro, né? Aqui em Osasco, nós temos uma OES que faz a gestão, que é a Anclivep, e eles estão aí espalhados pelo Brasil. Mas aqui na cidade de Osasco... A primeira cidade foi aqui, não foi? Exatamente. Foi São Paulo, depois foi a gente. Então, eles são referências, né? O hospital também? Nós temos o hospital veterinário. O hospital que eu estou falando foi o primeiro. Sim, sim, sim. Então, nós temos, assim, hoje aqui, é uma referência, tá? Muito me orgulho receber aqui na cidade deputados de outras locações. Só emergência no hospital? Não, não. Nós temos clínico geral, nós temos cirurgião, nós temos ortopedista, oftalmologista... Só em cadastrar... Então, morador de Osasco, tá, Nilson? Morador de Osasco. Sim, sim, sim. Então, morador de Osasco, pô, está com o seu cãozinho necessitando? Nós temos dois endereços. A gente brinca carinhosa que a Unidade Manchinha é a Unidade Básica de Saúde Animal. Onde eu fui ver a Manchinha lá? Isso, que tem a estátua lá. Tem o espaço lá de homenagem para ela? Exatamente. Ficou muito legal. Parabeniza o pessoal da I9, do Instituto Manchinha, que tiveram essa brilhante ideia e foi abraçada pelo nosso prefeito. Para quem não sabe, a Manchinha é aquele cachorro que foi maltratado no Carrefour de Osasco. Exatamente. Todos esses problemas aí. Exatamente. Ela foi uma heroína, porque, através dela, muita coisa mudou no país. Exatamente. Com referência aos animais. E foi uma coisa que veio de encontro com o projeto. Nós estávamos criando o primeiro hospital veterinário aqui na cidade de Osasco. E, lamentavelmente, ocorreu esse fato. Então, em homenagem a esse ocorrido, infelizmente, mas aí o nosso prefeito se sensibilizou e colocou o nome de Unidade Manchinha, que é a Unidade Básica de Saúde, que fica na Franz Voigeli, em 930. Funciona de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. E nós temos o nosso hospital referência. Tem duas placas lá, de CETRAN e a outra... É o PET PARC. E PET PARC, mas tem outra também, CMTO. A CMTO e CETRAN também ficam no mesmo espaço. Mas é lá dentro mesmo, a história tem o PET PARC do lado ali. Exatamente. E o nosso hospital maior de referência é que fica na Lourenço Beloli, 1480, no Parque Mazzei, na Zona Norte. Por favor, notaram aí, técnica? Tem condições de colocar esse endereço aí para nós? Eles vão levantar lá, 1,10 e colocam. Coloca assim, qualquer coisa a gente repete novamente. As pessoas têm muito interesse, muito, muito, muito interesse. E também convido... Tratar do animalzinho com veterinário, tudo. Às vezes a pessoa não tem condições financeiras e tem essa situação de ser gratuito, porque é a prefeitura, né? E o feedback que nós temos dos usuários, muito me deixa feliz, sabe? Me deixa ser muito tranquilo. A gente tem uma aceitação de 95%, que a gente resolve praticamente 95% dos problemas que estão lá. E respondendo a sua pergunta sobre a nossa parte de adoção, nós temos feiras que nós fazemos aqui quinzenalmente, aqui em frente ao Osasco Plaza Shopping, que é nosso parceiro. Nós temos os pet days... Mas é no sábado ou no domingo? Durante a semana, de segunda a sexta-feira, semana toda. Aos sábados e domingos, Nils, nós procuramos fazer algumas atividades direcionadas. Por exemplo, nós temos animais com comorbidade lá. Animais amputados, animais idosos, animais cegos. Animais que precisam de uma adoção, além de responsável, de uma adoção especial. E nós fizemos o primeiro evento aí no final do ano passado. Nós levamos 10 animais e conseguimos doar 8 animais. Que maravilha, né? Então, sabe? Animais que foram para a região de Campinas, que estão em sítios. Animais cegos, idosos, que estão hoje vivendo confortavelmente. Então, hoje nós temos uma... Uma vez amputada a patinha por um atropelamento. Atropelamento. Hoje, para você ter uma ideia, eu vou até fazer um merchan aqui. É bom. Visitar a página da Loli Três Patinhas. A Loli, ela foi adotada por uma... Soletra Loli. L-O-L-L-I Três Patinhas, isso. Ela está no Instagram, foi adotada por uma moça muito querida. Peço desculpa que eu não vou lembrar o nome dela aqui agora, mas muito querida. E eu vejo essa cachorrinha na internet, ela virou assim, a sensação na internet. E era um cachorrinho que estava com a gente, sabe, Nilson? Um vira-latinha que estava com a gente. Então, nós temos também a página oficial do Bem-Estar Animal, oficial no Instagram. Visita lá, nós temos os nossos animais para adoção. E para não tomar muito... Conseguiram aí, pessoal? Ele repete para vocês de novo. Pode falar o endereço. A página nossa, oficial para as adoções, Bem-Estar Animal, oficial no Instagram. Lá nós temos os nossos animais. E diante também das nossas ações, educações, a parte de educação, nós fizemos em outubro o primeiro pet day rosa. O primeiro pet outubro rosa. Por quê? Muito índice de câncer. Tanto nos machos quanto nas mamas. Então, nós fizemos ali, foi bem legal. Alguns cães foram diagnosticados com brevidade e já passaram por tratamento com a gente. Cirurgia, tudo. Tudo, 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 tudo. Mas o Alexandre Capriotti, ele não trata só de animais, não. Ele é um cara do meio ambiente, adora defender meio ambiente. E ele tem das bicicletas, das pedaladas nas bicicletas aí. Não só dele, dos amigos que viajam para longe. Qual a maior distância que você fez com bicicleta? Ah, eu já fiz um desafio onde eu estava precisando muito me conectar com Deus, sabe? Eu fiz o caminho da fé. Caminho da fé. Caminho da fé. E realmente é onde você está ao lado de amigos, fazendo o caminho de bicicleta, mas você está muito conectado com Deus. Então, ali é um momento de reflexão e até aproveitando o gancho, nesse momento, infelizmente, o mundo está olhando para a Ucrânia e para a Rússia. Então, eu sempre digo a todos nós que a gente precisa de mais amor e menos guerra. Então, é paz e amor. Paz e amor. A gente precisa disso. Significado de tudo. E eu acredito muito na educação como a ferramenta para mudar o mundo. Mas o caminho da fé são... Mas eu queria que você falasse o caminho, assim, para a pessoa mais ou menos entender de cidades. O caminho da fé, o ramal oficial... É. Não é Dutra aí, gente. Não, não. É Águas da Prata, cidade do interior de São Paulo, até a Aparecida do Norte. Então, você sai dali por dentro e você vai passando tocos de mogi. Você passa por várias cidades de Minas Gerais. Aí você para ali na cidade de Paraisópolis, por exemplo. Depois tem a temerosa Serra da Luminosa, que são oito quilômetros de uma inclinação absurda. Onde ali você vê a fé do ser humano. Sabe, Nilson? Eu me deparei com cadeirantes. Eu me deparei com peregrinos. Me deparei com amputados. Pessoas que, através da fé, eu acredito que remove montanhas. Então, são quatro dias de muita reflexão. E depois você vai para Campos do Jordão. E depois de Campos do Jordão, você desce ali por Pedrinhas, Pindamonhangaba, Tremembéi. E você chega ali em Aparecida do Norte. E depois volta pela Dutra. E depois volta pela Dutra. Mas a gente volta pela Dutra ou de ônibus ou montamos uma estrutura de apoio. Colocar as bicicletas. Coloca as bicicletas e a gente vem descansando. Volta de van. Volta de van. Você está muito cansado mesmo. Quantos quilômetros dá isso aí? Está uma média de 400 quilômetros. Para uma bicicleta, seriam uns 3 mil de carro. É. E assim, o maior... O tempo, né? O maior desgaste, assim, você tem subidas insanas. Não tem como pedalar. Sabe? Você tem a Serra do Caçador. Você tem a... Muito acidentado, né? A porteira do céu. A porteira do céu realmente é a porteira do céu. E quando eu fui lá, realmente eu estava no céu. Porque eu peguei as nuvens baixas, então você não enxergava um palmo à frente do nariz. Então, mas você fez aqui em Osasco várias também. Aqui em Osasco nós temos aqui na cidade de Osasco vários grupos. Vários grupos. Nós temos aqui o Pedal Mania. Nós temos o Pedal Altino. Nós temos a equipe do Barba. A equipe do Oz. A equipe do Bikesite. E nós temos, assim, com a evolução do treinamento, aqui em Osasco nós temos dois grupos de treinamento mais pesado. Que é o Expediação. É esse endereço aí? Está aí. Lourenço Beloli. 1.480. Opa, obrigado. Deixa aí, deixa aí. Deixa, por favor. Deixa aí. Vai modificando aí para o pessoal anotar. Isso é muito importante. Exatamente. O pessoal aí da técnica nem adora animais. Aí, olha lá, olha lá. Já está ali na nossa parte. Olha, nós estamos crescendo ali, viu? Olha, rapaz. Nós já estamos com quase 5 mil seguidores. Olha que legal. Olha que legal, hein? Parabéns. Para os nossos animaizinhos ali. Parabéns. Eu percebi que os animais de rua estão praticamente, assim, desaparecendo, né? Nós temos muito antes e depois. Esse cachorrinho, ele foi um que, se ele puder descer um pouquinho ali a imagem, a patinha dele aberta ali. Isso aí, olha. Então, ali, ele teve... Nós resgatamos esse animal, né? Aí, depois, nós temos o depois dele. Olha só. Nós temos o depois dele curado. Então, assim, a gente procura sempre mostrar o trabalho que a gente faz, Nilson. Porque, infelizmente... Olha ele aí. Olha que bonitinho. É uma figura esse cachorrinho aí. Que gracinha. Então, assim, a gente fica muito feliz com o resultado do trabalho, sabe, Nilson? Então, é o que eu falei, eu acredito que a Osasco reduziu muito os vira-latas, né? Aqueles da rua que vira... Que fica... Chama vira-lata porque, antigamente, o lixo você botava numa lata de 20 litros e ele lá virava, né? Ficou esse apelido já de muitos anos, décadas aí. E a gente percebe... Nós percebemos que tem poucos animais soltos na rua já. Não tem aquela quantidade enorme, né? Cachorro correndo e um monte de cachorro atrás. A maior concentração desses animais, eles vivem nas comunidades, vivem dentro das comunidades. Tanto que é um trabalho futuro que a gente vem fazer aqui, que é um trabalho de castração nos extremos da cidade. Que a castração é o único remédio para que, em longo prazo, em 10 anos, a gente consiga mitigar esse volume de animais que tem. No meu bairro, lá tem pouco. Não, não. Sim, na área central nossa é bem pouco. Mas nos extremos que tem. E uma coisa que eu tenho que deixar aqui e registrar também, a importância do trabalho dos protetores. Os protetores aqui na nossa cidade, eles fazem um trabalho brilhante. E eu me deparo em situações de protetor que não tem arroz, não tem o ovo para dar para o filho. E eles não abrem mão de uma ração de qualidade para os animais que eles resgatam. Então, assim, aqui, deixo aqui o meu carinho para todos os professores... Os protetores, desculpa. Eu fico indignado quando eu vejo alguém maltratando um animal, independente de qual animal. Sabe? Eu, em casa, às vezes, sou obrigado a eliminar uma barata que aparece, mas eu faço contra a minha vontade. Porque eu não gosto nem... Sabe aqueles bichinhos que ficam andando na parede? Eu simplesmente... As abelhas entram na cozinha lá, porque é vidro, tudo, eles sentam e ficam... Eu vou lá com muito cuidado, jogo para fora, qualquer tipo de animal. Porque é um ser vivo igual a nós, poxa vida. Ele está cumprindo a função dele, principalmente a abelha, né? Se acabar as abelhas, o mundo acaba, né? Exatamente. A abelha, a borboleta... Nós temos que entender e respeitar que nós invadimos o espaço. Exatamente. Nós temos que respeitar a biodiversidade. Nós somos invasores. Exatamente. Nós temos que respeitar. Exatamente. E quanto mais verde, melhor também. Graças a Deus, três árvores gigantes lá na frente da minha casa. E a gente sente a diferença, eu sinto a diferença quando eu estou na minha casa e estou fora dela. Porque ela realmente protege a gente. O ar, parece que se respira um ar mais gostoso, né? Então, a natureza é formidável. Foi criada por Deus para nós vivermos bem, não para viver mal. Você tem que respeitar ela e ela te dá o retorno favorável, não é isso? Viver em harmonia, né? Viver em harmonia. Então, é isso aí. Você tem mais algum assunto para a gente aí? O que eu tenho, mais uma vez, é agradecer a vocês. Não, não encerrou ainda, não. Tem três minutos aí. Ah, eu tenho. Tem três minutos para a gente conversar, então, vamos conversar bastante aqui. Mas, de verdade mesmo, o que eu peço é que as pessoas denunciem os maus-tratos. Nós lutamos veementemente, nós somos contra... É um 5-6 sem ser celular ou um 5-6 que você baixa pela internet. Está aqui o celular, você baixa, só botar um 5-6 Osasco, vai aparecer lá. Para você baixar e você faz por ali. Exatamente. Semana passada mesmo, eu recebi uma denúncia. Uma senhora resgatou um animal que estava no lixo. Nós fomos até o local, resgatamos o animal, levamos para o nosso hospital, fizemos o que pudemos pelo animal, mas, infelizmente, infelizmente, ele não resistiu. Sabe, é um animal que estava muito debilitado. Foi muito tarde. Muito tarde. Muito tarde. Então, assim, eu peço justamente isso. Se vocês têm aí casos de denúncia, de maus-tratos, denuncie. Denuncie. A gente, sem medir esforços nisso, sem medir esforços, a nossa equipe é uma equipe pequena, a estrutura nossa é uma equipe pequena, mas com o pouco que nós temos, a gente está fazendo a diferença na cidade. Você vê a vontade de sobreviver daquele animal lá de Petrópolis, quando caiu lá. Ontem, eles, ontem ou antes de ontem, encontraram o animal, ele estava vivo ainda lá embaixo. É a vontade de sobrevivência. Nilson, o... Levaram ele para o hospital, lá, veterinário. Fazendo uma parte nessa tua fala, Nilson, a gratidão que o animal tem, eu vou falar em nome da nossa equipe. Pela nossa equipe, quando resgatado, é uma coisa, assim, absurda. Sabe, você fica 10, 15 dias sem ver o animal, porque a gente tem a pós-adoção, Nilson. Pô, você chega no local, o animal, ele te abraça de uma tal forma. Então, assim, como eu disse, eu mesmo tenho na minha casa cinco animais. Eu tenho o Snipe, que não anda, que é um animalzinho já, ele tem um probleminha de coluna. Eu tenho o Stark, que eu brinco que ele é o terrorista. E eu tenho as três meninas, a Costelinha, que eu resgatei num dos meus pedais na Romeiros, que chegou na minha casa esbagaçada. Costelinha? É, hoje ela está parecendo um bacon já, né? É, branquinha? Não, ela é aquele estilo salsichinha, sabe? Salsicha, mas é uma serraça definida, né? Um vira-latinha. E eu tenho a Pandora também, que é outra terrorista, que eu resgatei em Barueri. E eu tenho uma de raça em casa lá, que é uma Schnauzer, que é a filha preferida da Bárbara, da minha filha, é o amor da minha filha, dessa cachorrinha. Ela é de raça e ela era vítima de maus-tratos no Alphaville. Que coisa, não? Entendeu? Então, aí, e também... Tem o detalhe de final de ano também, que vai viajar e eles abandonam os animais aí nas ruas aí, né? É, e é importante também essa tua fala, Nilson. As pessoas que foram viajar no carnaval, no feriado, se vocês forem deixar no hotelzinho, procurem, procurem saber direito onde vocês vão deixar seus animais. Que, infelizmente, nas últimas semanas aí, animal foi devolvido doente, animal desapareceu do hotelzinho. Então, galera, vamos tomar cuidado, que depois a dor de cabeça... Mas vocês dão informação onde tem hotelzinho, se ligar no 5.6, não podem? Não, 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 nós não indicamos, nós não indicamos, entendeu? Que eles convencem, né? O pessoal convence. Nós não indicamos, porque senão acaba virando responsabilidade nossa aqui mesmo. Tá certo. Você está ouvindo um fundo musical, que quer dizer que estamos encerrando o programa. Eu quero agradecer muito a sua presença, Capriotti. Muito obrigado pela sua participação, esclareceu muita coisa aí, como sempre. E desejar a todos aí um bom carnaval, sem comemorar os feriados, viagem, mas com cuidado, tá bom? E sexta-feira estaremos de volta com outro futuro, na verdade. Você pode finalizar bem rapidinho. Claro, eu quero agradecer o convite mais uma vez. E, se me permite, eu também quero fazer um convite para que vocês sigam o nosso trabalho, o meu trabalho pessoal, na minha página do Instagram, Alexandre Capriotti, no Instagram. Vai lá, dá uma curtida, dá umas ideias, puxa a minha orelha. Eu, como disse, eu sempre falo, Nilson, eu sou um soldado. A minha missão aqui, como servidor público, é um serviço missionário. Então, eu procuro sempre, Nilson, sempre, honrar a confiança que o meu prefeito Rogério Lins tem aí, depositado na gente. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. E um carnaval com responsabilidade. Bom carnaval para você, bom carnaval a todos. E até sexta-feira, se Deus quiser. Fala a verdade. E um carnaval com responsabilidade. E um carnaval com responsabilidade.